Música Olá, boa noite, mais um TV Esportes no ar Com destaques do futebol, dupla Grenal, campeonato gaúcho E muito bate-papo aqui no estúdio, não é Cris? Boa noite Boa noite Clarissa, boa noite a todos os telespectadores É isso mesmo, boa noite para todos Porque a gente tem muitos convidados especiais hoje aqui Começando primeiro pelo vice de futebol do Novo Hamburgo, Everton Cury Obrigada pela presença Temos também o Clemer, técnico de futebol, ex-treinador do Internacional Obrigada Clemer E também o diretor executivo da Chapecoense, Rui Costa Mas antes de começar o debate em si A Clarissa vai mostrar os gols do final de semana, é isso? É isso mesmo, Cris Com 10 jogadores em campo, sem goleiro titular E com reserva machucado ainda no primeiro tempo O Inter conseguiu passar pelo Caxias Um garoto foi promovido a herói Kehler, guarda esse nome Em Caxias, Inter levava a vantagem de se classificar com empate Na sequência, Júlio César, por trás da zaga, aparece para cabecear no canto e fazer 1x0 Caxias No segundo tempo, Ortiz perde a bola na saída de jogo e comete pênalti em Marlon Na confusão, Brenner é expulso Gilmar bate e quem brilha é o jovem goleiro colorado que salta no canto direito para fazer a defesa A decisão foi para as cobranças de pênaltis E de novo ele, Kehler, defende a cobrança de Marlon E Diego converte a última cobrança E coloca o Inter na final do Galchão E a outra vaga foi decidida entre o Grêmio e o Novo Hamburgo As duas equipes voltaram a empatar em 1x1 Desta vez no Vale dos Sinos E nos pênaltis, pior para o Tricolor O Grêmio e Novo Hamburgo decidiram a outra vaga final Pedro Rocha rouba a bola e entrega para Lucas Barrios Que chuta forte no canto direito do goleiro Matheus Grêmio 1x0 Aos 28 minutos foi a vez do Novo Hamburgo marcar Depois do escanteio, o zagueiro Júlio Santos sobe livre e deixa tudo igual A decisão vai para os pênaltis Até que Kahneman erra e Amaral leva o Noi à vitória Inter e Novo Hamburgo decidem o Campeonato Gaúcho 2017 A partir do próximo domingo, dia 30, às 4 da tarde, no Beiraíl O jogo da volta está marcado para o dia 7 de maio Também às 4 da tarde, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo Cris? Será que vai ser no Estádio do Vale? Essa é uma questão importante para a gente tratar com os nossos convidados Mas principalmente com o diretor, vice de futebol, na verdade, do Novo Hamburgo Everton Cury Porque nas semifinais, Everton se cogitou, talvez, que o Grêmio jogasse no Beira-Rio Se falou dessa possibilidade aí do jogo das semifinais O segundo jogo ser no Beira-Rio Existe a possibilidade da grande final do Gauchão ser na arena, por exemplo? O Novo Hamburgo vai enfrentar o Inter, mas pode ser na arena? Tem que ser no Estádio do Vale, imagino eu, né? É verdade, Cris, boa noite, prazer poder estar aqui com vocês É, nós definimos que vai ser no Estádio do Vale Agora, no jogo contra o Grêmio, as arquibancadas móveis só não foram utilizadas Em função de um problema de projeto Em que nos faltou uma questão envolvendo sinalização e evacuação do Estádio Como nós tivemos o feriado na sexta-feira, não tivemos condições de tempo hábil pra colocar o estádio como um todo Pra receber o público, aí seriam umas 10 mil pessoas Agora, pra o jogo contra o Inter, nós vamos ter condições de fazer isso Tanto é que as arquibancadas já estão aprovadas Nós vamos apenas aumentar alguns degraus e colocar arquibancadas na geral, do outro lado ao lado Da atual geral que existe Então nós vamos ter uma capacidade pra 15 mil pessoas Pessoas e esperamos 5 mil pessoas Exato Hoje qual é a capacidade do Estádio do Vale? 5.500 Nossa 5.500 Vai quase triplicar, então São em torno de 9 mil, 9.500 lugares que a gente coloca adicionais com as arquibancadas móveis Como é que está a situação do rapaz que caiu da arquibancada? Olha, eu um pouco antes de vir aqui pra Porto Alegre, passei no hospital, conversei com o pai dele De fato foi uma situação bem delicada, grave, ele passou por uma cirurgia Ele fez um traumatismo craniano Então ele teve que, pelo sangramento, fazer uma cirurgia intracraniana Foi bem sucedida Segundo os médicos, não há mais nenhum risco Mas é uma recuperação lenta E há alguma possibilidade de resultar alguma sequela Nós estamos absolutamente ligados numa corrente a favor dele Porque ele é uma pessoa que colabora muito conosco A família dele, inclusive o pai e a irmã, estavam na bilheteria do Novo Hamburgo nos ajudando E foi uma fatalidade Ele é um dos que nos auxilia muito sempre É uma família, o Jefferson Kaiser, o seu João, o pai dele Eles estão sempre, o irmão dele, que é hoje o Jackson, que está em Curitiba E inclusive está de aniversário hoje o irmão São pessoas que estão sempre muito ativas ali no Novo Hamburgo A gente está muito sentido com isso Como torcer, fazer uma corrente positiva pra que ele tenha um quadro de melhora Com certeza, todas as orações são bem-vindas nessa hora Nós estamos vendo aí as cobranças de pênaltis, na verdade Em que o Novo Hamburgo acabou se classificando Uma classificação heróica, né, Curi? Porque depois de 65 anos o Novo Hamburgo está na final Eu quero saber do Rui Costa Que foi dirigente do Grêmio há muitos anos E imagino que deve ter acompanhado as semifinais do Go Show Bom, Cris, prazer estar aqui com vocês Prazer estar aqui com o Everton Parabenizar pela conquista histórica O Clemer, né? Sempre é um prazer estar aqui com o Clemer O Clemer representa muito, né? Pro esporte brasileiro, pro esporte do Rio Grande do Sul Com certeza E eu tenho profunda admiração pelo Clemer E queria dizer isso publicamente, né? Obrigado E assim, eu acompanhei o jogo Nós tínhamos um jogo contra o Criciúma ontem Que era um jogo importante pra mobilizar o nosso grupo Aqueles que não vêm jogando Então eu estava focado nesse jogo É evidente que eu acompanho o Inter, o Grêmio Como profissional Ou seja, pela capacidade de observação Pela curiosidade que um profissional do futebol tem que ter Mas sempre de forma muito respeitosa Eu preferiria não comentar Acho que é um momento importante Pros clubes do Interor Mas assim, muito da Chapecoense Que eu já tenho bastante coisa pra cuidar E que as finais do Gauchão Sejam finais importantes para o futebol Pro crescimento dos clubes Não sei se chegaste a acompanhar outros jogos do Gauchão Mas o interior mostrou muita força O Novo Hamburgo fez a melhor campanha Enfim, de toda a primeira fase O Caxias também foi muito bem Embora tenha sido eliminado pelo Inter Chegaste a acompanhar os times do interior Porque esse ano a gente chegou aí nas semifinais Com uma possibilidade de realmente não ter Grenal E não teremos Grenal na final O Novo Hamburgo já vem num projeto Se me permite dizer isso Num projeto muito sério Há bastante tempo Já eu enfrentei o Novo Hamburgo Uma situação muito delicada Em que nós quase nos classificamos nos pênaltis também O Roger era o treinador E, portanto, é um clube que não está Num processo como esse por acaso O Caxias, para mim, tem um dos grandes times do campeonato Mais uma vez, um trabalho de um grande treinador De um profissional que está evoluindo muito Que é o VINC Quem acompanha os times do VINC sabe E eu estou do lado aqui de um treinador também Extremamente promissor, trabalhador Então, eu acho que esse é o grande destaque que se deve fazer De como os profissionais do Rio Grande do Sul Como os profissionais que... Essa nova geração de treinadores E nós que temos que estar observando sempre isso Como tem feito trabalhos muito contundentes Muito significativos O que o VINC fez no Caxias é algo muito forte O time do Caxias é um time de muita qualidade O time do Novo Hamburgo também Eu acho que esse é um aspecto interessante Para quem vê o futebol sem identificação clubística De que o Rio Grande do Sul continua formando profissionais de muita qualidade Acho que, mais do que nunca, o interior mostrou sua força nesse gauchão A prova disso foram os jogos que nós vimos Agora nas semifinais que não foram nada fáceis para a dupla Grenal E o Clemer tem uma experiência de ter trabalhado no interior No Glória de Vacari em 2015 É bem diferente, né, Clemer? Tu que já foste treinador do Inter Sabe que a questão de recursos, enfim É incomparável, né? Um time do interior com a dupla Grenal Primeiramente, boa noite a todos Prazer imenso também Com figuras ilustres aqui do meu lado Participando do programa É claro, é bem diferente As dificuldades são bem maiores A gente sabe que a gente tem que trabalhar Com aquilo que nos é oferecido E fazer daquilo ali o melhor, né? Tirar dos jogadores É claro que a condição financeira é muito melhor Você tem que escolher bastante os jogadores que você vai contratar Para que você possa dar resultado dentro da competição Mas, assim como foi citado também o Novo Hamburgo Foi citado o Caxias O São José também fez uma grande campanha Já vem fazendo há um tempo, né? E a gente vem sempre observando esses atletas Por exemplo, o próprio Caxias mesmo, né? Teve jogadores lá que passaram comigo no Internacional, né? Na Sub-23, ali o próprio Reis Que foi um dos destaques da competição aí Principalmente nas bolas paradas Então, é muito importante nesses times A gente poder saber escolher os jogadores Para que o clube possa fazer grandes campanhas E aí o papel importante do dirigente, né? Principalmente o diretor de futebol O vice de futebol, o diretor executivo Que é o Rui na Chapecoense Justamente para conseguir garimpar aí bons jogadores Com um preço que a gente sabe que não se pode pagar muito, né? Porque a folha salarial O limite, enfim, dos clubes do interior é muito menor Eu queria saber, Cury Como é que se faz um time vencedor Como é o Novo Hamburgo O mesmo que esteja na final Ainda não sabe se vai ser o campeão gaúcho Mas é um time vencedor Porque teve a melhor campanha Está na final do gauchão Eu quero saber como é que é possível fazer um time desses Com essa qualidade Tendo uma folha salarial Que basicamente equivale a um salário De um jogador da dupla Grenal É, a gente quando aceitou a função Também pediu o orçamento Nós tínhamos 150 mil reais para fazer o time Então nós procuramos aqueles jogadores Que no segundo semestre do ano passado Se saíram bem Principalmente na série Day Na Copinha Nós procuramos manter Negociamos os salários Isso foi um trabalho que o meu parceiro Meu diretor de futebol O Sérgio Chenardi Fez muito bem E nós mantivemos 16 jogadores daquele grupo Mas era insuficiente E então tivemos que garimpar E então esse trabalho ficou mais comigo E evidentemente com o Beto Campos também Eu em função das passagens que tive anteriormente Pelo Novo Hamburgo Consegui fazer muitas amizades pelo país afora E sempre busco muito me informar A respeito dos jogadores Principalmente do Rio de Janeiro para cima Porque é um mercado que oferece muitos bons valores E em condições financeiras mais favoráveis Foi aí que a gente buscou o Max, o goleiro Buscamos o Assis, o lateral O próprio Juninho que já estava lá Que é de Pernambuco também, o branquinho No interior de São Paulo A gente buscou o zagueiro Pablo E o Renan também no interior de São Paulo Porque eu tenho assim conhecidos, amigos Pessoas que me dão referências E além disso A gente é óbvio que olha os DVDs Para ver se fecham com as características Que nós imaginamos para a formação do grupo O Beto também fez as indicações deles Nós partimos de uma premissa De que tipo de estrutura nós queremos no nosso time Que forma de jogar nós queremos que a equipe pratique E em função disso nós vamos buscando os jogadores Que têm essas características E a gente foi muito feliz nessas escolhas O Beto é um treinador excepcional Ele tem uma leitura de jogo muito boa Ele transmite com muita simplicidade Todas as orientações dele Trabalha demais Repete muito jogadas ensaiadas Repete muito tanto as funções defensivas Como ofensivas, como de transição de jogo É bacana de ver o trabalho E é um trabalho exaustivo Os jogadores compraram essa ideia O grupo é extremamente unido Todo mundo muito focado E a gente sempre bate assim É que nem com criança pequena Quando a gente está educando Vamos respeitar demais os nossos adversários Eles querem a mesma coisa que nós Eles têm as mesmas condições Nós não somos inferiores a ninguém Porque nós somos 11 e eles também são Estrutura dupla-grenal tem muito maior Mas nós temos que ter autoestima suficiente E respeito também E saber das nossas qualidades E das nossas condições Tanto é que eu posso dizer Sem sombra de dúvidas Que o Novo Hamburgo vai ser o mesmo Contra o Inter nessa final Os jogadores não vão sentir peso De ter que jogar no Beira-Rio Porque eles sabem o que devem fazer Eles estão claramente orientados As funções que cada um tem que executar Dentro do campo São minuciosamente explicadas O nosso analista Passa todas as informações possíveis A gente discute tudo Em nível de detalhe Às vezes chega a ser até um pouquinho chato De tanta repetição Mas eu acho que a repetição É que leva a gente a conseguir Resultados melhores A prova de que o trabalho está dando certo É que o Novo Hamburgo está na final Com relação à comunidade Que torce para o Novo Hamburgo Essa questão da frequência Dos torcedores no estádio Isso foi um desafio para o clube É, continua sendo Continua sendo Eu até ontem comentei Junto à imprensa Que eu gostaria assim De ter algum tipo de dom Para fazer algum tipo de mágica Um chamado Exato Eu digo O milagre da multiplicação dos pães Aconteceu Porque é obra de Jesus Eu não posso nem pensar nisso Eu queria que acontecesse O milagre da multiplicação dos torcedores Em Novo Hamburgo Mas não tem jeito Não tem jeito Nós temos torcedores fiéis, sim Se analisar A evolução está sendo grande Nós começamos o campeonato Com pouco mais de 300 sócios Hoje já passamos dos 800 Mas para uma cidade de 270 mil habitantes Vamos combinar, né gente? É pouco ainda É muito pouco Nós temos muitas situações Que nos são colocadas A toda semana De empresários Pessoas da cidade Que contribuem bem Com o Inter Com o Grêmio E não dão 30 reais Que é a mensalidade Para ser sócio do Novo Hamburgo Então é isso Jamais a nossa social Desde a inauguração Há 8 anos atrás Em 25 de julho Do estádio do Vale Jamais ela lotou A única vez que ela lotou Foi quando o Inter jogou lá Aí era a torcida do Inter Então tem mais uma chance agora Vai jogar contra o Inter na final Acho que é o momento De lotar com a social Só que a torcida do Inter Eu não posso botar na social A equipe do outro lado Não, mas é a torcida do Novo Hamburgo Olha, se dá outra vez É um desafio Mas eu falei há pouco Com o Klemmer Antes de começar o programa Eu digo O Klemmer Se um dia o Novo Hamburgo Tivesse a benção De ir para uma final Do Mundial E vamos aí extrapolar Que ela fosse em Novo Hamburgo Não ia colocar 3 mil para ela Não ia igual O Klemmer sabe tudo De Mundial, né? Mas eu quero saber Será que o pessoal Não vai Até o pessoal do Novo Hamburgo Para que os colorados Sem dúvida nenhuma Mas eu acredito Que muita gente vá No estádio do Vale No jogo final Para ver o garoto Kehler Porque a gente não pode Deixar de falar Desse assunto Que a gente está dando Aqui todos os méritos E falando bastante Do Novo Hamburgo Porque merece Realmente fez a melhor campanha Agora o Internacional Viveu um momento Muito complicado Porque perdeu o Danilo E aí a torcida Se apavorou Porque realmente Vinha fazendo grandes atuações Aí o Lomba entrou No time Foi muito bem Correspondeu De certa forma Não deixou saudades Do Danilo E aí Ontem Aos 7 minutos Se machucou Lesão muscular E entrou o Kehler O menino de 20 anos Que a gente imaginou Eu imaginei vendo o jogo Nossa o garoto Vai sentir Porque é semifinal De gauchão E não sentiu nada Ele foi de uma frieza Inclusive pegando dois pênaltis Queria saber do Klemert Tu trabalhaste com ele na base O que tu pode nos contar Desse jogador Que já encantou De certa forma Todo mundo Eu trabalhei com ele Desde o sub-17 Ele sempre demonstrou Ser um atleta muito frio Até pela posição que exige O goleiro tem que ter Essa tranquilidade Principalmente que ele tem que Passar essa tranquilidade Para os companheiros E a gente conversava Muito sobre isso Na época Era ele e o Igor A briga O Igor é outro goleiro Também com Com muita qualidade Que tem lá E tem até O Biotipi é muito bom É até mais alto Que o Kele Mas o Kele É um jogador Que passou por todas As relações brasileiras Também Da categoria Todas as relações E sempre E sempre Demonstrou Muita qualidade Nos treinamentos Nos jogos É um cara Que sempre bota Para frente Sempre foi tranquilo Foi sempre capitão Isso é uma coisa Muito importante Pela característica Tem uma liderança Então já natural Já tem uma liderança Então quando eu vi ele Entrar no jogo Eu sabia que ele não ia Até porque ele já jogou Várias vezes aí Nesse campo do Caxias Claro Com outras situações Com outras decisões Decidindo Mas a gente conhece também Muito bem o Pavão Treinador de goleiro Passa toda a tranquilidade Para eles Ele esteve aqui no programa passado É incrível o trabalho Que ele está fazendo Exatamente Trabalhamos com ele também Eu quando era profissional Também jogava E o Kele O Kele é um jogador Que ele tem Que ele tem Muita qualidade Só que assim Gente Isso é uma coisa Bem clara A gente não pode Passar toda a responsabilidade Porque ele é um garoto Está começando Foi muito bem A gente tem que manter Essa tranquilidade Mas ainda é um garoto As pessoas têm que saber Ele está passando Pelo momento de transição A responsabilidade Que ele está tendo agora É muito grande Todo mundo sabe disso Mas é um atleta Que está começando Que é passivo de erro Porque também Se de repente acontecer Ele vir a errar Não vamos crucificar o garoto Porque é um garoto Porque o pessoal tem essa mania O jogador de fora Experiente Que chega Para jogar Ele tem que se adaptar Ele tem que dar um tempo Mas o jogador Que sobe da base Não Ele tem que resolver o problema Entendeu? Então às vezes pode acontecer Não estou dizendo Que isso vai acontecer Longe disso Porque também conheço A qualidade E eu tenho certeza Que se o Marcelo Blomba Não vir a jogar Ele vai dar conta do recado Eu aposto Todas as minhas fichas nele Porque eu conheço o atleta Mas é uma posição ingrata E que as pessoas também Não joguem Dizendo assim Não, agora Nós estamos Não é assim A gente tem que deixar O garoto tranquilo E eu tenho certeza Que o Pavão Vai conversar muito A respeito Disso com ele E a gente espera aí Que nessa final Dessa competição Quanto o nosso amigo aqui Ele possa fechar o gol E possa fazer grandes partidas Rui, conhecias já o Kehler Porque andou circulando aqui Na redação hoje Uma foto do Kehler Com uma camiseta do Grêmio E realmente Ele teve uma passagem pelo Grêmio Por acaso conhecia esse jogador Lá do Tricolor Ou para ti foi uma novidade Quando ele entrou ontem na partida Esse é um jogador que Esses jovens jogadores Sobretudo eles que passam Por seleção de base Nós que trabalhamos com isso Estamos que pelo menos Estão atentos O Klemmer Que foi um especialista Na posição Dos grandes goleiros brasileiros Sabe que hoje E ele disse isso aqui Eu reforço isso O futebol está cada vez Mais precoce Ontem nós tínhamos Nosso banco de reservas Um goleiro de 18 anos Recém completado Que é o tipo E que é um goleiro Extraordinário Um goleiro que Certamente vai jogar Na Chapecoense E alguém imagina Que um goleiro de 18 anos Possa estar inscrito Num campeonato Para ser o sucessor O Elias tem 21 anos Olha Novo também Então assim É o fato De todo um processo De construção Que faz com que Um atleta de 20 anos Tenha maturidade Porque já passou Por várias experiências De jogar em seleção De base Fazer competições internacionais Participar de torneios Que às vezes Nenhum jogador mais maduro Participou Por conta de estar Vinculado a seleções De base E quando chega a oportunidade Tem que estar pronto Para mostrar Tudo aquilo Que ele desenvolveu Desde os 13 anos Porque Quando se olha Um jogador de 20 anos Jogando Você imagina o seguinte Não Mas como é que Um jogador de 20 anos Joga uma competição Oficial Com a camisa internacional Joga porque ele Se preparou para isso Assim como o Tia Que está se preparando Como o Elias Que fez um belo Campeonato Juventude E depois veio Trabalhar conosco No Chapecoense Isso é o fruto De uma preparação Que se faz Porque quando esse momento Surja Ele dê segurança Para o clube Dê segurança Para os seus companheiros Eu concordo com o Kleber Não se pode Colocar em cima De um jogador jovem Toda uma carga Que ele não pode Ter sozinho Porque no futebol Eu brinco muito Somos gênios Na quarta-feira E idiotas no domingo E num prazo De 72 horas Muita coisa Pode acontecer No futebol Vamos ficar No meio termo Vamos valorizar A atuação De um jogador jovem De qualidade Mas entendendo Que ele vai ter Diversidades Ele vai ter Processos Ele vai ter Que ser protegido Por todo Todo mundo Que avalia O jogador Mas sem dúvida Alguma atuação Que ele teve Mostra que ele Não está aí Atuando Rui aproveitar A tua presença Temos aqui Entre nós Um chapecoense Vamos falar um pouquinho Desse time Que já não é mais Só de Santa Catarina Ele está Ocupando o coração De várias pessoas Aí Mundo afora São seis competições Em disputa Em 2017 A primeira liga Foi um laboratório Para a equipe Que se formou A partir deste ano Pela Libertadores A chapecoense Fez sua histórica estreia Vencendo fora de casa O Zulia da Venezuela No primeiro jogo Da decisão Da Recopa Sul-Americana Recebeu seu clube irmão O Atlético Nacional De Medellín E também largou Na frente Nesta competição Dois a um E neste sábado Conquistou O segundo turno Do catarinense E a vaga Para decidir O título Contra o Havaí Neste ano A chape ainda Tem um campeonato Brasileiro Que inicia em maio E a estreia Na Copa do Brasil Na próxima quarta-feira Contra o Cruzeiro No Mineirão São mais de 70 jogos oficiais Neste ano E a chape Parece seguro E consciente Dos seus limites E de onde Quer chegar Suas prioridades São o catarinense E manter-se Na primeira divisão Do brasileiro Depois Bom, depois Os outros Que se cuidem Rui, como é que tu avalia O momento da chape Hoje? O que tu poderia dizer? Eu penso que é um momento Muito especial Para todos nós Porque quando nós chegamos Na chapecoense Nós encontramos Um ambiente devastado Do ponto de vista Profissional Do ponto de vista Desportivo Do ponto de vista Emocional E eu falava Até há pouco Agora com um colega De vocês Que não era Só montar Uma equipe De futebol Já seria muito Difícil montar Uma equipe A partir de Três jogadores De contratar 25, 26 atletas Era remontar Um espírito Uma esperança Uma convicção De que as coisas Poderiam persistir Havia momentos Em que a gente Olhava Para o vestiário E via três atletas E passava De vir a quatro O quinto E futebol Não se faz Com cinco atletas Nós não tínhamos Tínhamos que Reestruturar Todo o clube Do ponto de vista Do departamento médico A chapecoense Não perdeu Jogadores Ela perdeu Todo o departamento De futebol Então assim É um desafio Que eu sempre digo É irrepetível Por que é irrepetível Porque somos Os melhores Não Porque Tomara que nunca mais Aconteça O fato gerador Que fez com que Nós tivéssemos Que nos deparar Com algo Muito pesado Mas o trabalho Foi fluindo Nós fomos conseguindo Traduzir essa Consternação e tristeza Em esperança Essa esperança Em expectativa E essa expectativa De novo Em paixão E trabalho E como é que está A questão financeira Do clube A gente não pode Deixar de falar disso Alguns clubes Internacionais Alguns jogadores Solidarizaram no momento E até falaram Em doar Em prestar dinheiro Enfim Como é que está Essa situação Isso de fato aconteceu Ou não O clube é um clube Muito bem gerido É um clube muito sério É um clube que não tem dívidas É um clube que Paga tudo em dia Respeita todos Os seus fornecedores É um clube que tem Um padrão De excelência Mesmo depois dessa tragédia Conseguiu manter Esse equilíbrio Sim O clube Recebeu algumas doações Essas doações foram Embora não seja uma área Diretamente relacionada A mim Mas o clube fez Uma auditoria externa Um orçamento específico Para isso Essa etapa Já foi superada Fez Todos os valores Que de alguma forma Entraram nos fluxos De caixa do clube Para essa destinação Específica Foram direcionados A tua pergunta Me oportuniza Dizer que em nenhum momento A Chapecoense Fez qualquer tipo De investimento No futebol Com dinheiro que não fosse Do seu orçamento de futebol Sim E isso Essa transparência Essa credibilidade Essa forma de fazer Com que a Chapecoense Vinha a fazer nos últimos anos E que nós Tivemos que entender E aplicar isso É que fez com que Rapidamente a Chapecoense Pudesse retomar O seu caminho de esportivo E foram quantos Atletas? Mais de 25 contratados Se nós consideramos Um atleta da base Que nós trouxemos São 26 contratações Nós permanecemos Com três atletas Que estavam lá Nós temos vínculos Renovados com o Neto Porque entendemos Que isso é fundamental Para todo o nosso projeto O Alan tem um contrato Conosco até meados de maio Que nós Queremos Já dissemos a ele Contamos com o Internacional Para poder Prorrogar esse contrato Imagino que não teremos Problema para isso E o Fouman Continua vinculado A Chapecoense Convivendo conosco Mesmo que não possa Mais ser um atleta Porque nós entendemos Que a presença Desses três indivíduos Ela é um grande Elixir da juventude Para todos nós Ela é um grande ensinamento Diário para todos nós No jogo do Atlético Nacional O Mancini Nós tivemos questão Que eles fizessem parte Da palestra E em determinado momento O Neto pediu a palavra E isso foi muito forte Para que nós pudéssemos enfrentar Um dos maiores times Da América do Sul Do nível como nós Enfrentamos Com quatro meses de trabalho Então a presença deles É muito importante Para nós Esse trabalho de superação Esse que vocês estão fazendo É uma coisa notável E a gente Respeita muito isso Mas infelizmente Naquele final de semana Teve um episódio Lamentável Bem chato Até nem vale a pena Dar muita importância Mas a gente não pode Deixar de falar Com relação ao time Do Criciúma É Acho que nós vamos Mostrar aí As imagens também Porque Jornalisticamente Vale o assunto Embora seja Um exemplo Horrível De se mostrar Que foi a torcida Do Criciúma Falando Um, um, um Abastece o avião Queria saber do Rui Como é que repercutiu Isso lá dentro Porque ainda é muito recente Rui, foi em novembro A gente sabe o quanto O clube está Trabalhando Para se reconstruir Acho que a primeira Manifestação desse gênero Depois que aconteceu isso A gente já teve Primeiro que é algo Absolutamente desprezível Muito duro Disso Mas lamentavelmente O futebol Ainda é O depositário De algumas irracionalidades A gente tem racismo No futebol A gente tem Já tivemos coisas Deste nível Para pior No campo de futebol E eu que estou envolvido Emocionalmente Com esse projeto Que vi tudo O que aconteceu lá Embora não estivesse Na Chapecoense Quando aconteceu a tragédia Quando você ouve isso No campo E eu estava atrás Da torcida deles Porque o camarote Atrás É algo Surreal Inacreditável A gente deve estar Entendendo errado Acho que é um primeiro Primeiro momento Pensa isso Mas vocês vão Ver como O ser humano É complexo Não é nem uma Nem duas vezes Que nós entramos Num avião E alguém diz assim Ih, vamos descer Nossa Puta, lá vem os caras Da Chapecoense E nós fizemos um trabalho E nós fizemos um trabalho Muito forte Com nossos atletas Para que eles não reajam A isso Para que eles Nós tivemos um jogo Que quando os atletas Foram entrar O Reinaldo estava Entrando no campo E um idiota É um idiota Um cara que fala Vocês só estão aqui Porque o avião caiu Você tem que cair mesmo O avião E aquilo E aquilo Transtornou O time estava entrando Para o aquecimento Quando voltou Eu vi que os jogadores Estavam chutando tudo Indignados O que houve O cara falou isso E isso atrapalhou Nós levamos 20 minutos Para entrar no jogo Porque era Tamanha indignação Que nós levamos Essa raiva Essa revanche Para dentro do campo Não desportivamente falando E a partir dali Nós tivemos que fazer Um trabalho muito forte Com os atletas Para que eles Não que eles aceitem isso E compreendam isso Porque isso é incompreensível É inaceitável Mas para que eles entendam Que a melhor maneira De responder isso É jogando É ganhando É elevando cada vez mais A Chapecoense E a gente espera Que com o tempo As pessoas De um pouco mais De sensibilidade Até os próprios Tribunais esportivos Tomem medidas duras Em relação a isso E outras coisas Piores até Que a gente acompanha No futebol Mas É o que a gente espera Você entrar num avião E a pessoa te olhada E diz assim Vamos descer Que os caras chegaram aí É tão duro Quanto ouvir Uma bagualidade dessa É lamentável Que esse assunto Tenha sido tão repercutido Com a gente Com jogos tão importantes Decisões estaduais E esse tipo De torcedor É o mesmo É o mesmo torcedor Que quando acontece Qualquer briga Quebra pau São esses caras É o mesmo que é racista Que é machista Que é homofóbico São esses aí Impressionante É e o triste É que eles acabam Manchando uma torcida inteira Claro que a gente sabe Que não são todos Os torcedores do Criciúma Muito pelo contrário Mas acaba sendo a manchete A torcida do Criciúma É isso que fica ruim É uma minoria Que faz um barulho muito grande E se eles não tivessem feito isso Talvez não estivéssemos falando deles Então também é uma busca Por um protagonismo Mas são coisas Que são irracionalidades Que infelizmente o futebol E a sociedade como um todo Ainda tem que tolerar Ainda tem que enfrentar E na medida em que isso acontece No futebol Talvez nós temos mais espaço Para debater E para tentar acabar com isso Bom, daqui a pouquinho Tem mais debate Agora a gente vai Para um rápido intervalo E já voltamos Com mais TVE Esportes Lembrando que a gente Está ao vivo no Facebook E no site da TVE Você pode nos mandar Mensagem pelo Twitter E claro, também no WhatsApp Todos os nossos contatos Aparecem aqui na telinha No bloco a gente vai falar Mais de futebol De volta à TVE Esportes Dia 26 de abril Na próxima quarta-feira O mundo do futebol Pelo menos o Brasil do futebol Comemora o dia do goleiro Muito já se falou Desta posição única em campo E com o papel de impedir A alegria do gol E muitos deles Ficaram famosos por isso Garantiram títulos mundiais Copas do mundo Campeonatos nacionais Clássicos com suas defesas Falar de goleiro É falar de Eurico Lara Que ficou imortalizado No hino do seu clube E é falar também Ailton Correia de Arruda O manga Que neste dia 26 Completa 80 anos E o dia do goleiro Foi criado em sua homenagem Parabéns a todos os goleiros Eu já vou antecipar Então os parabéns ao Clemer O goleiro por muitos anos Campeão do mundo Campeão da Libertadores Entre outros títulos importantes Como várias vezes Campeão gaúcho Também pelo Internacional É uma posição um pouco ingrata Clemer Eu posso dizer assim Ou não É uma posição maravilhosa Tudo é lindo Os treinamentos são bem tranquilos Eu acho que não tem posição ingrata Quando a gente gosta O goleiro gosta de ser goleiro Não tem essa de Ser goleiro forçado Não existe É um dom que a gente Que Deus dá mesmo E a gente tem A gente tem o maior prazer De estar ali De fazer aquilo que a gente gosta O empecilho vai aparecer sempre Na vida de qualquer atleta É claro que com a gente É um pouco mais Uma coisa é um pouco mais crucial Porque quando a gente falha Só tem a rede ali atrás Então às vezes a gente salva muita gente E não consegue ser salvo E não comemora tanto Um atacante perde quatro gols Faz um E vai ser as principais habilidades Que um goleiro tem que ter Agilidade, força, atenção Hoje está muito mais Como é que eu vou te dizer Hoje está muito mais exigido isso Em relação à biotipia do goleiro Hoje o goleiro não pode ter menos que 1,90m Antigamente não Mas o Kehler não é muito alto não Ele é alto Se ele não for da minha altura Ele é um pouquinho maior que eu Ele não parece tanto Porque ele é mais franzinho Mas a exigência hoje está muito grande Em relação a isso Principalmente pelo Falo em termos de Principalmente de time grande Time médio também já está assim Entendeu? É claro que tem que ter potência Tem que ter agilidade Tem que ter reflexo Mas isso também adquire muito Nos treinamentos Por isso que hoje você tem que ter um bom preparo Não é só aquele cara que chuta a bola Porque antigamente também tinha muito isso Às vezes era um lateral O cara acabava a carreira E ia ser treinador de goleiro Porque batia bem na bola Mas e aí E a técnica Que você tem que Como é que você vai saber Que o goleiro está pegando uma bola corretamente O fundamento é importantíssimo Então hoje Tem essa exigência Também no treinador de goleiro Para que ele saiba Qual o treinamento que ele está fazendo Onde que o goleiro está errando O que ele tem que melhorar Tem uma nova exigência Também a gente pode dizer assim Para os goleiros Que é fazer gol Porque tu já teve esse gostinho De fazer um gol de pênalti Na final do Gauchão A gente tem o Fernando Praza Que fez um gol Importantíssimo Também de título Tem outros jogadores Enfim O Rogério Sene Que fazia muitos gols de falta É uma sensação diferente Imagino Do que fazer uma defesa difícil Com certeza É muito Como é que eu vou dizer Eu poderia dizer Ser muito mais prazeroso Não vou dizer Porque defesas difíceis A gente faz Mas não é todo dia Que o goleiro vai lá Para fazer um gol Então é uma sensação diferente Agora também tem que ter qualidade Porque se você for lá Só por ir E não ter qualidade Também não vale a pena Mas naquele jogo Que eu fiz Eu fiz na portuguesa também Se não me engano Contra o Vitória da Bahia No Aluncanidé Um gol de pênalti E aquele contra o Juventude Aqui né Naquela final Muitos dizem que Ah eu só bati o pênalti Porque já estava de olho Mas não foi isso não Porque Tem que ter personalidade igual No Dois Toques né No Dois Toques O pessoal me chamava de Chicão Que eu jogava na linha E o pessoal falava Com Chicão em campo Não tem placar em branco Então tinha aquela rivalidade E a gente mostrava Na brincadeira ali E hoje também Os goleiros Eles tem que ter Muita qualidade com o pé Trabalha muito com o pé O recuo de bola Às vezes o goleiro Hoje joga como livre Tem muitos treinadores Que gostam que o goleiro Jogue Sempre a bola circule Pelo pé do goleiro É claro que alguns campos Não vão dar tanta qualidade Para fazer isso Mas a maioria tem que ter Tem que ter esse tipo De trabalho também E eu vou aproveitar aqui né Também para parabenizar Todos os goleiros Pelo dia de hoje Dia é quarta-feira É quarta-feira Quarta-feira A gente que está antecipando Então parabenizar Os goleiros aí Pelo dia maravilhoso Nós Nosso né Na realidade né Nosso dia maravilhoso aí Que a gente possa curtir Bastante essa data E Clemer Dá para fazer o inverso Dá para A gente sabe que no rachão ali Os jogadores gostam De brincar no gol O goleiro muitas vezes Gosta de jogar na linha Nesse caso aí O Inter está com uma situação Bem delicada Porque o Kehler Vai acabar sendo O único goleiro Apto a jogar A princípio Se o Lomba Não tiver condições Isso por causa Das inscrições O Inter inscreveu Três jogadores No Galchão E existe essa possibilidade Que a gente torce Para que não aconteça Mas daqui a pouco De acontecer alguma coisa Com o Kehler E aí quem vai entrar no gol Está se falando Que vai fazer um vestibular Lá no Beira Rio E daqui a pouco Vão treinar alguns jogadores De linha Para caso seja necessário Poderem atuar no gol Tem como um jogador de linha Ter um resultado satisfatório Atuando no gol Assim De uma hora para outra Sem treinamento Já aconteceu Já aconteceu Porque Inclusive comigo no Flamengo Quando eu jogava no Flamengo Você lembra o Caio Agora que é Que é comentarista O Caio Ele era o nosso centroavante E aí num jogo Lá em Brasília Contra o Gama Se não me engano Era a Copa do Brasil Quase faltando assim Quinze minutos Mas também faltava Quinze minutos só E aí eu tive que sair Numa bola Dei um carrinho Peguei o cara Fui expulso E aí quem poderia ir para o gol Como o Caio brincava No dois toques No gol E se saía muito bem Ele foi para o gol E a primeira bola Que o centroavante Invadiu sozinho Deu uma pancada Ele foi lá E fez uma baita De uma defesa Praticamente salvou a gente Ali Então eu acho que vai muito Da observação Das brincadeiras Do dia a dia Quem se garantir Agora eu acredito Que com esse tempo Que tem aí Eu faria Eu pegava o Marcelo Lomba Levava ele no banco Porque deixava ele só tratando Ele não vai estar 100% Mas também é uma emergência Se acontecer É o que vai acontecer Deixava ele no banco Entendeu? E deixava o que ele jogar E torcer para que o que ele não se machuque Eu acredito que não vai acontecer Três goleiros machucados Só num campeonato Aí é Clemery E como é que está a tua carreira de treinador? Como é que tu está? Para onde é que tu está indo? Eu tive agora A Ana e Sergipe Ano passado Que foi o último clube Que nós trabalhamos Praticamente fizemos O mesmo trabalho Que nós fizemos No Glória de Vacaria Reestruturando Todo o clube Porque há três anos Que o clube Não tinha um calendário anual Participar da Copa do Nordeste Da Copa do Brasil Ter o campeonato brasileiro De uma série D E mais o estadual Eles há três anos Só davam lá A confiança E está a baiana E nós chegamos Claro Ajeitamos algumas coisas Desde a alimentação Para os atletas Que realmente estava Tudo muito errado Muitos jogadores lesionados E aí a gente procurou Fazer alguns exames Para poder saber As condições de cada um Percentual de gordura Massa muscular Isso é uma coisa básica Que a gente faz Para saber as condições Dos atletas Contratamos algumas peças E aí o clube A proposta era chegar A final para poder Ganhar o calendário anual Do ano que vem Do outro ano E nós conseguimos Chegar a final Eliminar o confiança E ir para a final Com o Itabaiana Que ainda fomos campeões E demos o calendário Todo para o clube E aí eu tive que Eu fui para São Luís Onde meu pai faleceu Passei um tempo lá Até porque eu tinha Que reestruturar também Toda a família Porque o pai era a peça principal Da família E aí voltei para cá E agora estou aí Me atualizando em algumas coisas E aguardando o que acontece Sucesso ainda na tua nova jornada Que segue Obrigado Vamos falar um pouco agora Do craque e irmã No Leonel Messi O craque atingiu A marca de 500 gols Marcados com a camisa Do clube catalão E o gol não poderia ter vindo Em dia Hora e lugar melhor Pois o gol foi marcado No último minuto Na casa do rival Real Madrid No dia de São Jorge Padroeiro da Catalunha O Barcelona Com a vitória Voltou a dividir A liderança Do campeonato espanhol Com os merengues E Messi tornou-se O maior goleador Da história do Barça E maior artilheiro Da história deste clássico Com 23 gols Messi ainda soma Sua carreira Mais 58 gols Marcados com a camisa Da seleção argentina E falando de craque O Inter anunciou A contratação De um jogador Que no Atlético Paranaense Estava dando pinta De ter um grande futuro Eu estou falando Do atacante Marcelo Cirino Que não deu muito certo No Flamengo E está chegando Para se somar Aos atacantes Do plantel colorado Que já não são poucos Clembron O que a gente pode falar Dessa nova contratação Do Internacional Mais um jogador Que vem com Com um certo Uma certa fama Já o William Potker Também vai se juntar A esse grupo O Inter está se abastecendo De bons atacantes Hoje no momento Eu vejo o Potker Em melhor Em melhor situação De que o Marcelo Cirino Porque o Marcelo Teve uma grande Uma grande atuação No Atlético Paranaense Naquela época Que ele passou lá Depois foi para o Flamengo Teve bons e maus momentos Não repetiu Aquele campeonato Que ele fez Mas trata-se De um grande jogador Com muita qualidade E não perde Isso ele nunca vai perder Aí de repente Se o Internacional Está trazendo Esse atleta para cá É porque sabe Que esse atleta Vai render aqui Com o grupo Com o grupo Que o Internacional tem E a gente Eu tenho certeza A gente aposta Nesse atleta Porque a gente acredita Que esse atleta Tem condições De ajudar o clube De ajudar o time Porque não é Qualquer um atleta Um atleta de muita qualidade Ele como o Potker também A gente acredita muito Nessa 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 contratação E quem sabe A gente pode Ter muita alegria Com esse atleta No Internacional hoje Rui A Chapecoense também Ainda está aberta A possíveis negociações Ou a princípio Esse grupo está fechado E só alguma questão De ocasião mesmo É falar em contratações Na Chapecoense É algo difícil Porque fizemos tantas Claro, é verdade Mas é óbvio que Nós temos que estar Sempre atentos Aos desafios Que virão pela frente E o que o mercado Nos oferece Especialmente o calendário Que nós temos O Inter, por exemplo Está fazendo Contratações pontuais Na minha avaliação De muita qualidade E isso é importante Nesse momento Da competição Onde você está Projetando já O que vai acontecer Nós estamos jogando Um jogo A cada 72 horas Então A Chapecoense Vai sim Estar atenta A esse mercado Está atento Ao mercado Tem muita confiança No grupo Que nós temos hoje É um grupo Muito coeso Apesar dos 4 meses Mas é nossa obrigação Sobretudo a minha Estar atento ao mercado Para se puder Fazer uma contratação Pontual Uma ou outra Que possa agregar Mais qualidade Mais versatilidade Ao grupo Porque isso é importante Para o Mancini Cury O Novo Hamburgo Também segue atento Obviamente Ao mercado da bola Mas já pensa No futuro Ou ainda Consegue Manter o foco Realmente só Nessas finais Do Galchão É a verdade É que clubes pequenos Como o nosso A gente vive O dia de hoje E o dia seguinte Evidentemente Que eu Na função Que tenho no clube Estou sempre observando Tenho consciência De que vai ser difícil Manter todo esse grupo Para uma série D Não sei ainda Que orçamento Eu vou ter Para fazer Para fazer futebol E essa é uma realidade De time do interior De time pequeno Até por sinal Vou te interromper Mas eu acho que é uma Ressalva importante Que a gente tem que fazer O Novo Hamburgo Se não passasse para a final Seria campeão do interior E garantiria Um prêmio de 300 mil Que a gente sabe Que 300 mil Para um clube do interior É um valor bastante considerável E o Novo Hamburgo Apesar de algumas desconfianças Até porque Pessoas falaram Que daqui a pouco O Novo Hamburgo Não ia entrar Com tanto ímpeto Assim Porque já se daria Por satisfeito Com essa premiação Foi lá Eliminou O Grêmio Está na final Provando realmente Que o seu foco É o futebol E é realmente Estar na final De galchão Muito mais Do que o dinheiro Que pudesse vir De um título De campeão do interior É verdade Nós nem deixamos Que esse assunto Chegasse aos jogadores Nem comentamos Eu particularmente Me senti ofendido Na imprensa Se falou muito sobre isso Na imprensa não Um determinado colunista E Clonista De uma rádio Aqui de Porto Alegre Que Acho que julga as pessoas E eu disse isso claramente Julga as pessoas Pelo que ele é Porque ele se apresenta Dessa maneira No programa Que ele participa Todos os dias Tu falaste pra ele isso? Sim Ele se coloca E tu não queres Nos dizer o nome? Não, o Vianney Carlet O Vianney Carlet É uma pessoa Que não respeita Nem os seus colegas Na mesa De trabalho E insinua coisas E agora Quis reverter O verso Dizendo que o Novo Hamburgo Era o favorito Contra o Grêmio E hoje coloca Lá na sua coluna Que de fato Ele acertou Mas é porque ele entende De futebol Porque ele conhece Mas vamos deixar Cada um com seus conceitos E seus princípios Hoje insinuou Mais uma vez Que se fosse Do clube adversário Internacional E instruir Os seus jogadores A dar uma cusparada No goleiro do Inter A fazer algumas outras coisas Que eu não vou mencionar aqui Porque eu não sei Como tem coragem De dizer isso publicamente E que mostram o caráter dele E que nós jamais iríamos fazer isso Nós temos dignidade Nós somos um clube pequeno Nós temos pouca expressão Mas nós respeitamos muito A todos E a todas as pessoas Porque antes de serem jogadores Antes de nós termos Esse embate E o interesse De vitória Nos nossos jogos Nós temos seres humanos Dos dois lados E eu acho que essas pessoas Todas têm que ser Muito respeitadas E o mundo só vive Problemas assim Porque existem pessoas Com esse tipo de raciocínio Que colocam todas as pessoas Em dúvida Que desconfiam De todo mundo E que tem espaço Na mídia Para divulgar Ideias como essa Absolutamente abomináveis Eu de fato Não tenho meu respeito Como profissional Acho que deve estar Em fim de carreira E talvez em função Até da situação Sei lá Já está até um pouco Caquético Eu posso dizer Para colocar Umas coisas dessas E publicamente De fato é ofensivo É ofensivo É irritante E se quem dirige A emissora dele lá Acha que está tudo bem Bom, está feito o desabafo Acho que é importante A gente dar os nomes Quando alguém é citado Porque senão a gente Acaba generalizando A imprensa A imprensa Então é importante A gente dar o nome O restante da imprensa Muito respeitosa Todos com muito respeito Deram suas opiniões Acharam que o Grêmio Era favorito Acharam que passava fácil Outros não Mas isso aí As pessoas estão aí Para opinar Tem as suas opiniões Nós respeitamos Mas a gente tem que encarar O ser humano Com mais respeito Eu quero falar Um pouquinho De visão de acesso Já que a gente está falando Em clubes pequenos O grande Novo Hamburgo Um clube pequeno Esse final de semana Teve aí jogos Da divisão de acesso Do Gauchão Vamos ver os resultados No domingo O clássico Ave Cruz Terminou com vitória Dos visitantes Alve Verdes Por 1 a 0 Já no sábado O São Gabriel O São Gabriel Seis pontos Às 8 da noite Brasil de Farropilha E Glória de Vacaria Se enfrentam no estádio Das Castanheiras Mesmo com um jogo a menos O Glória segue líder Do grupo B Com 22 pontos Logo atrás Vem o São Luís de Juí Com 20 Lajadense e Esportivo Estão com 17 pontos E dividem a terceira posição O Panambique Não venceu nenhum De seus 11 jogos Amarga a lanterna do grupo Com apenas 3 pontos ganhos É, como a gente falou aí Brasil de Farropilha E Glória terminou Neste exato momento O Glória vencia De 1 a 0 Até os acréscimos Quando o Brasil Empatou 1 a 1 Com isso O time de Vacaria Segue na liderança Do grupo B Com 23 pontos Mas perdeu a gordurinha De 5 pontos que tinha Ainda assim É o time do grupo Que está mais perto De se encaminhar De encaminhar A sua classificação Para a próxima fase Da divisão de acesso E agora a gente fala De futebol de quadra A CBF aplica 5 a 4 No Atlético de Erechim No Atlântico de Erechim Na primeira edição Da Liga Gaúcha de Futsal Jogo inaugural Foi sábado Em Carlos Barbosa O Atlântico Largou na frente Depois da troca De passes Café chutou Para que quer de cabeça Abrir o placar A CBF Faz boa Triangulação E Kevin Deixa tudo igual A virada Veio depois De cobrança Do tiro livre A bola bate na trave E no rebote A CBF 2 a 1 O terceiro Da CBF É mais bonito Kevin recebe No peito Dá um chapéu No goleiro E faz 3 a 1 E faz 3 a 1 William limpa E chuta forte E desconta Para o galo De Erechim 3 a 2 William de novo Faz para o Atlântico Depois de envolvente Troca de passes Mas não demorou muito Para Mitoe de fora da área Fazer o seu O quinto gol Do time De Carlos Barbosa Veio de cobrança De tiro livre Marlon Cobrou com categoria 5 a 3 Café ainda teve tempo De descontar Para o Atlântico E ficou nisso A CBF 5 E Atlântico De Erechim 4 Depois de um fim de semana Com muitas emoções No futebol E é claro Que teve muita postagem Dos atletas Nas redes sociais E não só aqui No Rio Grande do Sul Mas fora daqui Dá uma olhada só Cris Vitória sobre o Real Madrid Com um show de Messi Neymar postou esta foto Ao lado do craque argentino E do uruguaio Luiz Soares Quem não deve ter ficado Nada feliz com a derrota Merengue É Cristiano Ronaldo Mas o CR7 Usou as redes sociais Para falar da vitória Do filho Olha o estilo do garoto Batendo falta E comemorando Comemoração também Teve dos colorados Olha o vídeo Do Valdívia No vestiário Depois da partida E tem também O vídeo do Novo Hamburgo Confere esse bastidor Do último pênalti Que deu a classificação Ao time do Vale dos Sinos Bom, passou muito rápido A gente já está chegando No finalzinho do nosso programa Vamos às considerações finais Dos nossos convidados Cury, muito obrigada Pela presença Boa sorte Nas finais do Ganchão Que vença o melhor Muito obrigado De fato Nós vamos para o enfrentamento Sabendo que o Inter É favorito Mas temos confiança Eu digo sempre Assim como foi contra o Grêmio Contra o Inter A mesma coisa Nós temos 10% de chance Mas é um inseguro Muito forte Nesses 10% Foi um prazer Estar aqui Principalmente com o Clemer Que é um ídolo De todos nós Obrigado Com o Rui Costa Que eu desejo muito sucesso Obrigado Trabalho muito bonito E eu acho que todo mundo Tem um pouquinho de chape No coração Tanto é que o Matheus O nosso goleiro Joga com a camisa E com o uniforme Todo verde E que é uma homenagem Que o Novo Hamburgo Fez singelamente A Chapecoense Muito obrigado Legal Clemer, muito obrigada Pela participação Eu vou te induzir um pouquinho Nas tuas considerações finais Eu quero saber Se dá para acreditar No Inter na Copa do Brasil Eliminou aí o grande Corinthians E segue em frente Ah, com certeza A gente vai ficar sempre Tocendo e a gente acreditando Porque o Inter Apesar de ter passado Por alguns momentos Difíciles Dentro dessa competição mesmo E estar num momento De transição De crescimento Eu acredito muito No Internacional Porque tem um bom elenco E tem uma grande camisa E tenho certeza Que vai chegar aí Até as finais E ser campeão Rui, muito obrigada Também pela tua presença Boa sorte na Libertadores A gente teve o Grêmio também Na Libertadores Que empatou No meio da semana E tem também a Chapecoense Que está fazendo bonito Obrigado por participar No programa Muito legal estar aqui com vocês Nós temos agora Libertadores Final do Campeonato Catarinense Cruzeiro Final do Campeonato Catarinense E Atlético Nacional Só isso Pouquinha coisa Obrigada pela participação De todos E até a próxima segunda-feira Né Cris? Só aí Até lá Tchau 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 Tchau